Já estamos no ar? Estou aqui brincando com o meu brinquedinho novo. Na verdade, eu já tinha visto, já conhecia. É um objeto que multiplica a visão, então serve para a gente ver blocos, por exemplo. Você vê um bloco de longe, focaliza um bloco de longe e aí conforme você gira, você vê como ele fica lado a lado, virado em ângulo. Então, é bastante interessante. Não é que você visualiza o quilte exatamente como ele vai ficar, mas ele te dá uma ideia do visual que você vai ter. As cores, uma do lado da outra e como é melhor. Não sei se vai dar para ver. Acho que não vai dar para ver não, porque está muito pertinho aqui, não dá para ver. Dá para ver? Dá para? Dá para ter ideia do que é. E aí, é que aqui está muito perto, está vendo? Aqui ele reto, estou tirando o foco. Aqui ele em ângulo. Mais para cima. Isso. Pronto. Então, a gente consegue ver as imagens. É que aqui está muito perto. A gente precisa, na verdade, visualizar o bloco de longe, bem mais longe. Coisa de uns dois metros, mais ou menos, longe do bloco. E aí, você consegue ter um visual de como ele vai ficar depois de pronto. O que elas estão vendo, Bruno? Estão vendo o bloco? Ah, é. Desculpa. Ah, tá. Só hoje? Hoje é dia 14 de maio? Então, hoje é dia 14 de maio. Nem sei mais que número é. Já parei de contar, mas já faz quase dois meses. E a gente aqui, está aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer patchwork, então, tá? As aulas ficam, algumas aulas não ficam, infelizmente, no YouTube, mas ficam de qualquer forma lá no nosso clube, que é o Prendas do Lar, no prendasdolar.com.br, tá, meninas? Logo mais, já vai estar lá com as medidas todas certinhas para vocês, tá bom? Mas aqui vai ficar por umas 24 ou 48 horas ainda. Na descrição do vídeo, depois, eu vou passar as medidas para o Bruno colocar para mim. Você coloca, Bruno? E, então, todos os dias a gente está aqui. A nossa intenção, vocês já sabem, é sempre fazer alguma coisinha diferente para distrair um pouquinho. Todos os dias, a partir das oito, a exceção de quarta-feira, que começa às sete. A gente está um pouco atrasado hoje, porque estava com problema no YouTube aqui. Não estava rodando, né, Bruno? Não sei o que estava acontecendo. Acho que ainda está. Ainda está? Mas está, mas está transmitido de qualquer forma? Está transmitido. Pode continuar. É, então, mas a gente está no ar de qualquer forma, tá? É, então, a gente vai fazer esse bloco. Você mostra então, Bruno? Está dando para ver o bloco inteiro? Eu nem vou tentar, é o bloco do catavento, né, Bruno? Uhum. Deixa eu ver se é para esse lado aqui, assim. É o bloco do catavento, nem vou tentar falar o nome dele em inglês. E eu acho esse bloco um dos mais lindos, tá? A ideia é... Agora, põe aqui, Bruno, para eu mostrar aqui atrás, por favor. Algumas pessoas já me pediram várias vezes, inclusive, porque eu mostrei esse trabalho que está aqui atrás de mim. Se eu sair um pouquinho para vocês verem. Ele é uma peseira. Eu tenho dez blocos colocados em ângulo aqui. Os blocos não estão reto. Então, o bloco é assim e ele está colocado em ângulo. E é uma peseira para uma cama queen. A minha cama é queen. E o modéstia que me parta, achei a coisa mais linda do mundo. São os tons que eu gosto. Azul, está tudo combinando, tudo bonitinho. Então, algumas pessoas me pediram. Então, a gente vai... Eu vou colocar as medidas, depois as quantidades do bloco e tudo mais, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre essa história do posicionamento, tá? Porque se a gente muda o bloco, muda o jeito que a gente monta a colcha, ela muda o visual. Isso é coisa também lá do grupo de formação, de aula das meninas de formação. Posso tentar aqui? Pode. Ah, mas aí eu vou ter que sair. Você tá conseguindo visualizar o bloco? Tô. Sério? É, tem que sair daí, totalmente. Ah, tira a cadeira. Vem ver se eu tô fazendo certo. Tá, acho que tá. Vai, vira agora. Isso. Não, mas aí ele não tá virando, né, Bruno? Você tá vendo um bloco só ou vários? Tô vendo vários. É, então é isso mesmo. E se você muda ele, pode mudar? Isso, isso. Aí você vê lado a lado, aí de repente você vê um em cima do outro, assim, em ângulo. Posso voltar? E aí você vê por aqui mesmo? Vamos ver. Isso já tá no ar, tá, gente? Lá no panoxadrez.com.br. Como chama, Bruno? Multiplicador de visão. Multiplicador de visão. É super interessante, viu? É interessante pra quem gosta dessa história, né, de montar a colcha, ver antes. Mas é bem legal, bem legal mesmo. Então, vamos ver o bloco, Bruno? O bloco tá aqui, prontinho. Eu vou passar antes de tudo as medidas dele, tá? Não é complicado de fazer, é bem fácil até, pra falar a verdade. E aqui eu já tenho as medidas, não é assim mesmo, dele, todas certinhas, tá? Então, eu, esse quadradinho aqui é o do centro do bloco, eu fiz em cores diferentes. Mas, de qualquer forma, é, porque eu tô reservando os restinhos que eu tenho pra fazer, pra terminar esse meu trabalho, tá? Então, o bloco central, eu vou precisar de uma vez 11 por 11 centímetros, tá? Vou precisar desse tecidinho de flor aqui, ó. Eu vou precisar de 4 de 11 por 11 também, tá? Que é esse aqui. Eu vou precisar, além disso, de 7 por 7, 4 do tom neutrinho, que vai ao redor, tá? De 7 por 7, vou precisar também de 4 do tecidinho floral, tá? Vou precisar da medida de 6 por 6 centímetros, 12 do neutrinho, que tá no entorno, e 4 do mesmo do central, que no meu caso aqui é o xadrez, é, a mesma medida, 6 por 6 centímetros, tá? Depois eu vou deixar tudo descrito no... Tecido A, tecido B, tecido C? Pode ser. Tecido A, 11 por 11, 4 vezes, e 7 por 7, 4 vezes também. Tecido B, é, 11 por 11, uma vez, e 6 por 6, 4 vezes. E tecido C, 6 por 6 centímetros, 12 vezes, e 7 por 7 centímetros, 4 vezes, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar os nossos tecidinhos de 7 por 7 centímetros, direito com direito, deixa eu tirar isso daqui, porque a gente já usou. Então, direito com direito, fazer aquela costurinha, olha, eu fiz um traço aqui no meio, ó, tá aqui os meus dois, olha, direito com direito, tá? Um traço de ângulo a ângulo, faço no mais claro, porque é óbvio, é mais fácil de ver, e uma costurinha de cada lado. Lembrando que a gente pode fazer aquele sistema que eu chamo de banderola, tá? Isso aqui vai na lateral do pezinho, você ajusta pra meio centímetro, essas medidas são pra, o cálculo é pra margem de costura de meio centímetro, e aí você coloca na lateral do pezinho, faz uma costura desse lado, depois você vira tudo, faz uma costura do mesmo lado, e então você fez uma costura de cada lado do risquinho, tá? Do tracinho que você fez. Aí, depois disso, eu tenho uma régua, depois disso, naturalmente, você cortaria ao meio, só que sempre fica algum probleminha, não é nem por causa de posicionamento, a gente também erra nesse sentido, não é por causa de nada, mas é porque ele fica mesmo diferente. Então, eu tenho essa régua, que eu chamo de régua quadrada, ele serve pra gente ajustar lá, ajustar a medida e ele ficar certinho, tá? A minha medida aqui tá um pouco diferente, porque eu fiz esse bloco menor pra ele caber no visual aqui da câmera, tá? Mas se eu cortei de 7 por 7 centímetros, eu vou colocar, ele vai ficar com 6 agora, então eu vou colocar a medida aqui, olha, de 6 centímetros, bem em cima dessa costurinha que eu fiz, e aí a gente vai cortar nos dois sentidos, eu gosto de cortar meio assim de lado, o meu aqui eu não vou posicionar desse jeito, porque a minha costura tá diferente, tá? Deixa eu pôr levemente mais pra lá, um pouquinho aqui, e aí eu vou cortar dos dois lados, tá? Vou refilar bem certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, então eu vou pôr na costura aqui, ó, deixa eu virar aqui, olha, pra gente ver, nessa linha da costura, vou colocar a linha de 6 centímetros lá, aqui eu não vou colocar a linha de 6 centímetros, porque a minha medida tá um pouquinho diferente, como eu falei, e vou refilar as duas laterais. Se eu colocar ele virado pra cima, eu fico um pouco difícil de trabalhar desse jeito, então por isso eu coloco ele nessa posição, ou na horizontal, ou levemente assim, ó, porque daí é fácil eu fazer aqui e aqui, tá? Se eu colocar ele totalmente em pé desse jeito, fica mais difícil trabalhar do lado de cá. E aí sim, agora, depois que eu refilei os dois lados, eu corto ao meio, e eu tenho, então, dois quadradinhos de triângulo perfeito, exatamente perfeito, tá? Na medida certa, cortado aqui no ângulo certinho, no esquadro direitinho certinho, tá? Aí a gente passa ferro, eu gosto de passar ferro assim, olha, se eu quero que a costura fique direcionada pra cá, eu abro ele aqui, passo a ferro assim, ó, automaticamente eu já abri e já vinquei e já não tenho problema nenhum, tá? É mais fácil assim, hã? Tira a régua. É mais fácil assim, então é pra isso que serve a nossa réguinha e ela vem bem a calhar, porque fica tudo certinho, tá? A outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu tecidinho vermelho, ou de flor, tá? O floralzinho. O tecido A. E vou pegar um quadradinho desse de seis por seis centímetros, vou posicionar aqui, desse jeito, bem certinho no esquadro aqui. O traço tem que ficar de um lado a outro, tá? Às vezes, no começo, tem gente que se confunde e põe assim, ó. Então, é de um lado a outro aqui, e desta vez eu vou fazer uma costura exatamente em cima da linha. Eu risquei bem forte aqui, dá pra ver na câmera, tá? Mas, não precisa ser tão forte assim. Então, a gente vem com uma costurinha exatamente aqui em cima, e aí, a gente já tem esse trabalho aqui, tá? Já ficou desse jeito. O que eu vou fazer agora, eu vou cortar essa sobra e vou abrir aqui. Mas, se eu quiser, eu posso passar uma costura aqui, olha, a um centímetro de distância, cortar ao meio, e aí eu já tenho outros quadradinhos aqui, menorzinhos, que eu posso fazer uma pecinha menor. Já que isso aqui vai ser descartado, então, se eu fizer uma costura paralela aqui do lado de fora, a sobra vai me dar origem a um quadradinho de triângulo perfeito, pequenininho, que eu utilizo, né? Se eu for fazer uma colcha, por exemplo, imagine quantos desses eu não vou jogar fora. Então, eu guardo, dá pra fazer uma almofada, pra combinar o que quer que seja, uma necessaire, tá bom? E aí, a gente passa ferro aberto e repete do outro lado. Então, eu vou pôr aqui agora, vou fazer a mesma coisa, uma costurinha de ângulo a ângulo, posso costurar aqui de novo, né? Corto a sobrinha e ele já tá pronto. Só um detalhe, tem gente que fala, olha, mas tá sobrepondo aqui. É pra sobrepor mesmo. Porque se não tiver essa sobreposição, se ficar assim, na hora que eu costurar, eu vou comer um pedaço. Ele não vai ficar a pontinha, tá? Então, eu tenho que ter essa sobreposição pra que possa haver a margem de costura. É exatamente do jeito que tá aqui, ó. Então, ele tá sobreposto lá, olha, tá? Uma costurinha aqui, corto a sobra, quando eu abro, ficou aquela sobrinha ali. E quando eu costurar outro bloquinho aqui junto, eu vou costurar nesta posição, vou gastar uma margem de costura de meio centímetro, e ele vai ficar o biquinho certinho. Se eu não fizer isso, ele come um pedaço, tá? Então, eu tenho que fazer, agora eu vou voltar o bloquinho de novo. Eu pus ali de ponta cabeça, eu já vou arrumar. Vou voltar o bloquinho pra cá, o Manoel já me trouxe alguma coisa aqui pra eu beber. Então, tá dando pra ver o bloco todo, Bruno? Não, tem que comentar. Posso puxar? Subir um pouquinho? Não, mas já tá pra ver do jeito que tá. Deixa eu tentar subir um pouco, pra ver se melhora mais. Agora, vou ajeitar lá. Tá bom, né? Olha lá, Bruno. Não, tem que deixar reto o seu lado. Ah, tá. Porque senão te dá tontura, né? É. Vê agora. Tá ok. Agora tá bom? Tá. Então, agora tá aqui o bloquinho. É óbvio que ele não tá pronto ainda. Então, o que a gente fez? A única construção aqui separada é os quadradinhos de triângulo perfeito, e esse aqui que a gente viu como fazer. E agora, a gente vai iniciar unindo esses quadradinhos da ponta aqui. Então, como é que a gente faz? A gente costura. E... Fala. Empurra. O que? Empurra. Pra frente. Tá. É uma pergunta. Ah, esse último neutrinho é o de seis por seis. Esse aqui? É. É o de seis por seis. Porque agora que já tá pronto, ficou seis por seis. Tá. Então, esse quadradinho é de seis por seis e esse também, tá? Tá. Antes de cortar, como a gente gastou um centímetro aqui, eu cortei ele com sete por sete, tá? Então, agora eu tenho que fazer separado, olha. Eu tenho que... Já monta o bloquinho, deixa ele do seu lado, pra você ter o posicionamento. Porque eu vou costurar aqui, olha. Se eu fizer isso com todos e levar pra máquina, às vezes eu me confundo. Costuro aqui, costuro ali, costuro lá, e aí não vai dar certo. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. Costura. Eu até posso ir pondo um atrás do outro. Depois que eu pus esse, eu ponho esse junto, vou lá e costuro. Depois eu separo tudo e venho e monto, tá? Uma vez que eles estejam costurados assim, olha, dois a dois, eu junto um no outro, tá? Coloco assim, direitinho. Faço as costuras ficarem bem certinhas, assim, ó. Direito com direito, as costuras aqui, ó. Dá pra ver, Bruna? Ó, as costurinhas direito com direito, acho que é do lado de cá. Não é aqui mesmo. As costurinhas direito com direito, olha, como a gente posiciona, ele já tá preso, então, eu não vou conseguir abrir. Deixa eu mostrar do lado de cá. Direito com direito as costurinhas. E bem no encontro uma da outra, ó. Dá pra ver? Dá? Bem direitinho. Põe um alfinetinho, tá? De preferência, o alfinetinho cabeça de flor, que é esse aqui. Introduz ele aqui, ó. Deixa o alfinetinho lá pra fora, assim, costura. E aí, depois que você costurar, você tem o seu bloquinho pronto. Essa costurinha, a gente já tinha passado antes, tá? Então, eu passo, eu dobro a costura pro quadradinho inteiro, sempre, tá? E aí, agora eu vou passar essas outras duas. Então, essa pra lá, essa pra cá, essa pra cá, essa pra cá. Eu giro o dedo, todos ficam no sentido, é... Nesse sentido aqui, ó. Às vezes é horário, depende do lado que a gente... Nesse caso aqui é horário. Mas eu me direciono pelo primeiro que já tá passado. Pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí abre o bar... Neste caso é anti-horário, mas nem sempre é anti-horário. Então, eu direciono a costura pro lado que eu passei. Entendeu? Entendeu, Bruno? E aí, eu... Uma vez que eu costurei os quadradinhos da ponta, que eu já tenho tudo montado, Eu vou montar as carreiras primeiro. Eu chamo assim de carreiras, tá? Então, o que eu faço? Eu ponho esse em cima desse, esse em cima desse, esse em cima desse. Vou lá pra máquina, vou, levo, ou já deixo, né, na lateral da máquina. E aí, eu costuro. Costuro esse na máquina, pego esse, costuro também, pego esse, costuro também. Eu não corto a linha entre eles. Eu só corto depois de pronto, tá? Aí, eu volto aqui, arrumo direitinho. Pra comer, vai lá, hein. Que que foi? Que que é? Pra comer, uma coisa pra beber. Ah, uma coisa pra comer, uma coisa pra beber? E como é que pede? Por favor. Por favor, vovô. Então, aqui, aqui, tá? Aqui, e aí eu já tenho as carreiras prontas. Quando as carreiras estão prontas, a gente só une um no outro e aí já tá pronto o nosso bloco. Passa essa costura pra cá, essa costura pra cá, essa costura pra cá. Porque as costuras sempre ficam uma pra um lado, outra pro outro. Então, essa daqui eu vou passar pra dentro, essas aqui pra fora e essa daqui pra dentro. Essas costuras aqui de união, tá? E aí, a gente já tem o bloquinho pronto. Bruno, onde você foi? Ele foi, acho que pegar alguma coisa pro Lex comer. Então, não é difícil, é super fácil essa montagem. Quem não tem experiência, vai fazendo mais devagar. Faz um por vez, observa, olha, presta atenção na costurinha. Um detalhe importante que minha pessoa, esses dias, me falou que isso foi uma coisa muito importante pra ela. É que assim, a gente quando tá costurando, a gente tem a tendência de quando chegar aqui no final, diminuir a costura, deixar menorzinha. Porque você vem costurando ali na máquina, no final você solta e a costura diminui. Na verdade, vem pro lado de cá e diminui. E aí, elas não encaixam na hora de costurar. Então, é importante que a costurinha seja paralela do começo até o fim. Coloca seu dedinho aqui e leva bem retinho até o final. Porque aí a costura fica paralela até o fim e aí bate certinho, fica o encontro bem certinho ali, ó. Bem bonitinho esse encontro aqui. Há uns dias atrás eu perguntei se é importante, se é imprescindível os encontros ficarem. Gente, é importante ficar caprichados. É importante que você, que as pessoas olhem e vejam que tem capricho. Mas, um milímetro não tem problema. Eu sempre cito um jargão, um ditado que se diz muito, que é o seguinte. Se você tem um problema que não pode ser visto a um metro de distância, então você não tem um problema. Isso é uma coisa que é assim, quando você faz... Agora, põe pra cá, pra mim, por favor, Bruno. Se você for submeter o seu trabalho a um júri, é óbvio que você vai olhar todos os detalhes. Se você tá fazendo pra você e pra sua casa, a primeira coisa é ter prazer na hora de costurar, tá? O mais, o capricho... O capricho sempre, mas a perfeição, ela vem com o tempo, tá? Então, não se preocupe. E faça, faz ele ficar bonitinho o melhor que você puder naquela hora. Um dia tudo vai sair perfeitinho. Não sai, gente, tudo. Sempre tem alguma coisinha. Mesmo quem tem muita experiência, eu faço de vez em quando eu olho, tá? E eu não desmancho, às vezes. Se eu olho e falo, ah, não, peraí, isso aqui ficou errado mesmo, vou desmanchar. Mas se é um milímetro, não. E vocês podem olhar livro, podem olhar publicação, podem olhar trabalhos feitos na internet. Por experts, por gente de muita experiência, de renome. Tem, tem alguma coisinha. Então, assim, capricho. Você tem capricho? Desmancha quando precisa, porque não pode ter preguiça. Ai, que susto, Lequinho. Não pode, não pode ter, não vai dar, não vai dar pra passar. Não, ele quer pegar por cima. Ah, tá. Então, você que tem que pegar. É, você que tem que ensinar pra pegar pra ele, né? Eu tenho medo que ele... É que eu tenho um banquinho aqui do meu lado e ele quer pegar porque o Bruno trouxe alguma coisa pra ele beber. Ele quer pôr ali em cima. É que eu sempre ponho, quando ele come aqui no sofá, um lanchinho, às vezes, eu ponho o banquinho pra ele colocar a bebida em cima. Então, tá tomando cuidado. Ô, Bruno, eu passei... Põe aquelas imagens que eu passei, por favor. Você puder virar um pouquinho pra cá. Algumas meninas ainda estão... Em dúvida? Não, não. O YouTube ainda teve... Ainda tá tendo, não sei, problemas e algumas só conseguiram chegar agora. Ah, tá. Mostra o que você mostrou, não... Ah, então, gente, isso daqui é muito interessante. Deixa eu colocar, eu vou deixar um bloquinho só. Vou pôr só esse quadradinho aqui pra gente ver. Ai, que dó, desmanchou. E a gente mostrou um produto mais cedo... Deixa eu ver, acho que você vai ter que acender a luz, Bruno. Mais pra baixo. Aqui? É, mas acho que precisa ser um tecido ainda menor. É porque, claro, você precisa ver isso de longe, né? Eu tô direcionando pro lugar errado. Não, é que assim, ó. Aqui, ó, conforme a gente vira, eu não tô conseguindo mostrar. Deixa eu pegar um pequenininho aqui. É um produto... É um produto... Vê lá, Bruno, olha lá pra mim, por favor. Tá bem na posição certa? Não. Isso, pronto. Solta. Solta, deixa que eu vou agora. Peraí, gente, eu vou acabar me achando, tá? Aqui, ó. Aqui? Não. É que agora tá muito longe. Não, você não tá, você não tá, né, pegando. Então, daqui que eu pego aqui. Pega. Ele quer mostrar pra vocês um produto que faz com que a gente tenha múltipla visão. Conforme a gente gira aqui, ó, você vê ou lado a lado... Eu vou... O bloco ou ele em ângulo. Tem que deixar aqui em cima. É muito interessante. Não dá pra gente ver direitinho pela câmera, mas quando a gente olha com o olho, assim, desse jeito... Olha com o olho, é óbvio, vai olhar com o quê, né? Bom, apesar de que brasileiro tem... falam que tem olho na ponta do dedo, né? Ah, pra eu falar nisso, gente, vocês forem num evento de quilt, não põem a mão. Não, não se deve colocar a mão nos trabalhos. Principalmente fora do Brasil, as pessoas são mesmo muito... Você leva uma bronca feia, não fotografa, pede permissão, é sempre muito bom. E é muito legal, você vê, quando você enxerga o bloco, conforme você vira, ele fica um do lado do outro... Um bloco. Ele fica um do lado do outro, ou ele fica virado em ângulo, do jeito que eu fiz o meu trabalho aqui. Então, você consegue ter uma visão do trabalho pronto, olhando por ele. O bloco tá em ângulo? Hã? Tá em ângulo. Ué, pra mim tá normal? Não, ele estaria normal se ele ficasse assim, Bruno, ó. Se ele ficasse reto assim, ó, entendeu? Aqui ele tá em ângulo, ó, tá em ponta. Diamante, tá? Mostra os trabalhos, então, Bruno, pra... Pra gente ilustrar, porque eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre posicionamento. A gente vai ver como muda o visual, é sempre o mesmo bloco, mas muda completamente o visual conforme o jeito que a gente monta. E eu nem fiz todas as montagens possíveis, tá? Aliás, isso é uma aula muito bacana que as meninas têm no primeiro semestre do curso de criação e formação de professores. Olha lá, o Bruno já tá no ar? O Bruno vai mostrar, então, algumas coisas, ele tá pegando as imagens ali, olha só, agora sim. Então, esse aí tá em ponta, em ângulo, né, do jeito que eu fiz aqui o meu. Só que aí, o entorno dele, eu resolvi fazer... Vira um pouquinho pra mim, Bruno? Eu resolvi fazer colorido pra fazer um desenho nele, né, pra deixar ele interessante. Vai, Bruno, o outro. A montagem do meu é igual, só que eu não fiz escuro no entorno. Esse é um do lado do outro, grudadinho, sem moldura, sem nada. Vai, Bruno, passa o outro. É muito bonito esse. Já mudou? Já mudou. Não, deixa eu ver o anterior. Ah, esse é reto, um do lado do outro, vira agora, Bruno. Então, esse tá em ângulo, é exatamente o que eu fiz no meu. Só que eu não fiz três, eu fiz duas, fiz cinco carreiras com dois bloquinhos em cada. Porque esse é um quilte quadrado, né, você vai fazer uma peseira pra uma cama... É, o meu é retangular. Tem que ser retangular. Tem que ser retangular, mas até poderia ser com três e três por doze, por exemplo, entendeu? É que a largura já é ideal com dois só. Aí, é o mesmo do primeiro, só que com moldura entre os blocos. Passa mais um, Bruno. Esse é o do primeiro? Então, esse é o do primeiro? Só tem esse? Só fiz quatro? Só quatro? Nossa, achei que tinha... É, esse é o mesmo do segundo, que é esse aqui. É, só que com borda, com molduras, tá? Com molduras. Isso. Isso, eu fiz sempre com o bloco igual. Então, olha que visual diferente entre... Só modificando o posicionamento e a inclusão, desculpem, de molduras ou não. Mas, além disso, a gente pode variar dentro do próprio bloco a cor. Sabe? Dá pra fazer blocos... Esse é o bloco. Esse é o bloco. Se a gente mudar a cor do bloco... Por exemplo, se eu fizer... Volta pra cá um pouquinho pra mim, Bruno. Aqui, ó. Se eu fizer o mesmo bloco... Que eu acho que é o que tem no curso básico. Se eu fizer esse mesmo bloco, mas modificando, por exemplo... Fazer esta parte aqui e esta parte aqui igual a esse, é outro bloco. É outra história. Tá? Ele fica completamente diferente. Gente, se eu fizer isso aqui, dessa cor também. Ele dá um outro realce. É muito interessante. Uma pequena mudança que você faz e você já consegue ter o bloco bem diferente do... Onde é isso, isso é aqui. Bem diferente. Tem alguma pergunta, Bruno? Posso mostrar esse outro bloco? Qual bloco? Que você está falando? Pode. Ah, esse aí é diferente. Esse aí é um pouquinho diferente. É que você falou que é... Do que eu fiz aqui. Bloco do curso básico, que é o curso à base de tudo, né? Aham. Enquanto eu encontro... É. Fala do curso. Ah, então. A gente tem um curso que é o curso do básico ao avançado. É o Pet Work, a base de tudo. Onde as pessoas aprendem a fazer os blocos e a calcular as medidas. Então, tem uma abertura de visão também, porque às vezes a gente olha um trabalho e não consegue identificar o bloco. Nesse curso, a gente tem o... Hã? Pode falar. Não, não é esse não, Bruno. Ah, fala. É, eu acho que é outro. Então, ele é... Além de mostrar como costura, a gente mostra, a gente vai introduzindo as margens de costura pra pessoa saber por que que ela tá cortando daquela medida e qual é a margem de costura, quanto que adiciona, como que modifica, como que amplia, como que diminui. E aprende também a enxergar os blocos quando você vê um trabalho. Pra você conseguir fazer, né? Olhando e interpretar e desenhar o bloco e costurar com as suas próprias medidas. Deixa eu ver. Elas estão vendo isso? É, não. Elas estão vendo isso? Esse é o trabalho que a gente faz no Pet Work, a base de tudo. Que é um... São 16 blocos e ainda tem essa borda feita em seminole. O que é isso, Alexander? A gente faz um... Não adianta ele não. Pediu desculpa. Então, a gente faz um seminole nessa borda, no entorno dele. Olha, tava um dia tão gostoso lá no Horto Florestal. Então, é isso. Tem esse curso. Além do curso de criação também. Tem o curso de criação e formação de professores. Com vagas... As vagas não estão abertas, mas a gente tem a vaga, então, pro nosso Clube Prendas do Lar. Lá no prendasdolar.com.br. Se a pessoa for no Prendas do Lar e tem lá uma opção pra reservar, fazer uma pré-inscrição em cada curso. Tá. Então, pode fazer uma pré-inscrição quando a gente abrir as vagas ou abrir novas turmas. Aí você é avisado. Eu ainda queria mostrar isso aí com um petzinho mini, mini, mini. Será que você acha que é com isso aqui? Acho que a gente consegue. Não, esse aí é do mesmo tamanho do outro, Bruno. Mas aí, esse aqui é diferente. Olha o meu band-aid. O que que tem? Band-aid do Lex, porque não achei um outro band-aid. Tá na caixa de remédio dele. Pronto, Bruno, eu já coloquei, Bruno. Já coloquei. Pode deixar que eu vou me assustar agora. É que não tá dando pra ver. A gente vê o vidro e não vê o detalhe, ó. Aqui, ó. Ele vai virando, ó. Mas não dá pra ver, porque é um triângulo. Acho que se fosse um quadradinho, daria pra ver melhor. É a teimosia do Bruno. Ai, o pessoal tá vendo uma imagem toda feia lá. Olha, conforme a gente vira, olha, a gente vê... Acho que dá pra entender mais ou menos como é. Um do lado do outro e depois ele em ponta. Não fica igual. Põe aqui pra mim, por favor, Bruno. Não fica igual. A visão é bem diferente quando a gente olha por aqui. Você olha por aqui, você vê bem direitinho a intenção, sabe? Da colcha. Se você for ver, portador, foi o maior sucesso. E é muito bacana. Dá na pera de Huston. Ah, mas isso aí já é antigo, Manuel. Sim. Eu já vejo isso já há bastante tempo. No lançamento foi o maior sucesso. Ah, sim. E é isso, né? É isso, então... Não tem nenhuma pergunta, nada? Tem algumas perguntas. É o que eu acabei perdendo aqui. O YouTube não tá deixando eu ler as mensagens. Ah, entendi. O YouTube... Eu não sei o que aconteceu. É. Mas qual que é o nome desse produto mesmo? Multiplicador de imagem? Multiplicador de visão. Multiplicador de visão. Multiplicador de visão. Multiplicador de visão. Olha só. Então, o meu bloco aqui, ele tá em ângulo. Eu tenho quadrados inteiros aqui no meio, tá? E eu tenho metade de um quadrado aqui na lateral. Desse jeito aqui, tá? Metade e um pouquinho mais por causa da margem de costura. Ele tá bem grande, é pra uma cama queen. Aí eu vou deixar a quantidade de bloco, as medidas bem certinhas na descrição do vídeo. E depois vai pro clube lá na descrição do vídeo. De lá no clube também vai, tá, meninas? Pra vocês lá, pra vocês fazerem uma pezeira aí. Ah, e um detalhe. Eu estava esperando cuiltar pra poder mostrar. Porque um bocado de gente... Ah, não tá pronto ainda. Eu queria tanto ver. Porque eu mostrei o... Eu mostrei o... Como é que fala? Quando eu fiz o bloco. Então, eu resolvi fazer antes. Porque eu vou mostrar cuiltar, tá? Eu vou cuiltar, vou cuiltar na máquina, a mão. E aí eu vou mostrar como eu vou cuiltar, tá bom? É isso então, Bruno? Sim. É isso? Gente, então obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, tá? E um beijinho até amanhã, se Deus quiser. Tá entrando aí, ó. Vem. Então vem fazer tchau. Vem que você tá muito mal educado hoje. Pede desculpa. Não faz assim, Lequinho. Hum, é muita falta de educação isso. É porque eu quero ver o coiso ou a roupa. É, mas não pode. A vovó já ensinou você que tem que pôr a mão. Como é que a vovó ensinou que tem que fazer? Assim, baixinho. Fala tchau pro pessoal e pede desculpa. Tchau. Fala desculpa. Desculpa. Dá ladinho. Vai dormir, vai. Não é assim, é assim, ó. A vovó já falou pra você. Olha. Tem que pôr a mãozinha assim, ó. Desculpa aqui. Hum. Hum. Tchau, meninas e meninos. E o molde do clube, havia uma pergunta agora da Rosana. É. Se os moldes das frutas vão pro clube, vão sim. Vão, vão sim. E todas as aulas... Tá cantando. Tá cantando? Todas as aulas anteriores estão lá já no clube. As aulas que estavam no YouTube, nessas aulas diárias, já estão lá no clube com os respectivos moldes. E outra pergunta técnica. Sônia Diniz, pra qualquer tamanho de triângulo em relação às medidas das outras partes... Quietinho, Lequinho. Quietinho agora. Acabando a aula. Fala, Bruno. Pra qualquer tamanho de triângulo em relação às medidas das outras partes, sempre aumenta um centímetro? Do triângulo perfeito? Que é o que eu acredito que... É. É? Devido à margem, né? É. É. A gente... Cada costura que a gente adiciona, a gente aumenta uma margem... Duas margens de costura, né? Porque a margem de costura é meio e eu acrescento um. Então, a medida final desse quadradinho vai ser cinco por cinco na colcha. Cinco por cinco. Porque ainda tem do lado, né? Porque, é... Aí, como eu tenho margem de costura ao redor, o quadradinho inteiro eu corto com seis por seis. E esse, como eu tenho uma costura no centro, eu corto com sete por sete. Tá? Então, acho que foi isso que ela perguntou, né? Sim. Um centímetro a mais pra cada costura que a gente faz. Com margem de 0,75, seria um centímetro e meio. Seria um e meio. É. E só... Mostra ali o quadradinho triângulo perfeito ali, os dois. Aqui, ó. E aqui. Ele ficou com cinco porque encontrou a margem dos outros lados ali, né? É, ele ficou com cinco porque eu comi um centímetro em volta, né? Meio aqui, meio aqui, um centímetro ao redor. Tá. Tá? Então, esse ficou com cinco, mas eu cortei com seis. Esse ficou com cinco, mas eu cortei com sete. Por quê? Porque tem margem de costura em volta e margem de costura no meio também. Tá. Tá? É isso. É isso. Então, gente, obrigado. Desculpa os problemas aí. O Bruno tá falando que... Não sei se é só aqui. O YouTube... Não, foi geral. Não é, não, né? É geral. Deve tá com muito acesso, talvez, então. Tá bom? Então, um beijinho e até amanhã, se Deus quiser. E aí Então, vamos lá.